O que é a primeira cura que os apóstolos realizam depois do batismo do Espírito Santo? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona e era levado um homem que desde o ventre da sua mãe era colcho a qual cada dia punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entraram. Ele vendo Pedro e João que iam entrar no templo pediu-lhe uma esmola. Pedro com João fitou aos olhos nele e disse, olha para nós. E ele então olhou atentadamente para eles esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu não tenho ouro. Isto te dou, em nome de Deus Cristo, Israel anda e tomando pela mão direita levantou e logo seus pés acalhou e se firmaram. E ele de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Vamos ver o versículo 6 novamente. Pedro, porém, disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda e levanta. Glória a Deus! Amém, irmãos? Irmãos? Louva o Senhor com as palmas que esse texto é muito lindo. Glória a Deus! Irmãos, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, ele chama muita atenção de todos nós, porque a Bíblia vai dizer, missionário Irene, que havia um homem que se colocava diariamente à porta do templo para pedir esmóvel. Todos os dias, esse homem ficava na porta daquele templo pedindo esmola. Mas um dia, a vida daquele homem ia mudar, porque ele cruzou com dois profetas. Glória a Deus! Aleluia! Um dia, a história dele ia mudar, porque ele encontrou com dois homens que eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Pedro estava subindo para orar. E lá no versículo 6, vai dizer que Pedro não tinha prata nem ouro. Mas lá no versículo 1, vai dizer que ele estava subindo. Falando de locomoção humana, é mais fácil subir ou descer. Mas Pedro estava subindo. Olha para você ver a disposição de Pedro. Presta atenção que você vai entender. Olha para você ver a disposição de Pedro. Pedro não tinha um centavo no bolso. Mas ele estava subindo para adorar a Deus. Amém, Jesus! Ele estava subindo para exaltar a Deus. Pedro, ele não olhava para condições financeiras dele, irmão. Pedro, ele não olhava para aquela situação difícil que ele estava vivendo. Ele não tinha um centavo no bolso. Mas eu vou subir para adorar a Deus. Amém, Deus! Aleluia! Eu não tenho um centavo no bolso. Mas eu vou entrar para adorar a Deus. Porque Pedro, ele tinha a convicção que ali naquele lugar, tinha um lugar reservado para ele. Ei, aqui tem um lugar reservado para você nessa noite. Amém, Deus! Você não pode ter ouro. Você não pode ter prata. Mas você tem Jesus. Amém, Deus! Aleluia! Você não pode ter um centavo. Mas você tem o Senhor, que é dono do ouro e dono da prata. Amém, Deus! Em nome do Senhor Jesus. Nós não possuímos ouro nem prata. Mas o que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus Cristo. Me levanta e me anda. Porque Deus é com você. Que as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero dar primeiro o coordenado para ir mancada. Em nome de Jesus. E você vai ser a honra do Senhor com as palmas. Glória a Deus! O meu pai tem olhos como o de fogo. E a tua voz é como a de um povão. E ele guia todos os meus passos. Ele é pai de ofão. E seu banquete e seu banquete é essa posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E ele guia todos os meus passos. Ele é pai de amor. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Deus é bom. O meu pai é bom. O meu pai é bom. E seu banquete está posto para quem o recebe. E seu banquete e seu banquete está posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. E ele guia todos os meus passos. Por quê? Porque ele é pai de amor. O meu pai é bom, bom. 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 Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. E o meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. E vem com sua dor. O meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Bom, 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 e o meu Pai é bom, bom, e o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Deus é bom, eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom O meu Pai é bom Eu cumprimento a igreja, reparto o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, quem vem aqui nessa noite Para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo Que você continue glorificando e exaltando o nome dele Em nome de Jesus Feche os seus olhos, vamos fazer um minutinho de oração Nessa noite, para chamar a presença do Espírito Santo de Deus Sobre as nossas vidas Deus querido, Deus amado Pois neste momento, meu Pai, colocamos a nossa vida Diante da Tua presença Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai Estamos aqui a um só propósito Meu Pai, de adorar e glorificar o Teu Santo Nome Meu Deus, em nome de Jesus Meu Pai, se faz presente no nosso meio Nessa noite Meu Deus, somos a direção deste culto Meu Deus, em nome de Jesus Fique-se à vontade, Espírito Santo, no nosso meio Meu Deus, somos o Teu lugar de ouro O Teu lugar de destaque, meu Pai Sobre este culto, sobre as nossas vidas Meu Deus, vai tomar na Tua igreja Meu Deus, nas Tuas mãos Meu Deus, derrama a Tua glória Derrama a Tua sal Derrama o Teu Espírito Santo Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai Meu Deus, agendando por terra Tudo aquilo que não provém do Senhor Meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada Meu Deus, em nome de Jesus A repreenderem, meu Pai Toda obra de satanásia cai por terra Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai Venha fazer um sobrenatural em nosso meio Meu Deus, em nome de Jesus Meu Pai, refeixa a Tua igreja Meu Deus, fortalece Meu Deus, renova Meu Deus, aviva Meu Pai, a Tua obra Senhor, excelente Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Meu Pai, estamos aqui para adorar o Teu nome Meu Deus, nos ensina, Espírito Santo A cada dia ser verdadeiros adoradores Meu Deus, que Te adora em Espírito e temerdade Meu Deus, que Te adora em minha luta Meu Deus, que Te adora em minha prova Que Te adora em minhas dificuldades Meu Deus, que Te adora em meus momentos difíceis Meu Deus, que nós sabemos A todo tempo o Senhor é conosco Meu Deus, o Senhor jamais tem nos abandonado No momento da tristeza A todo momento o Senhor tem nos tomado pelas mãos Meu Pai, tem nos ajudado a prosseguir adiante Glorificando o Teu santo nome Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus, eu Te peço Meu Pai vai repreendendo aí, meu Pai, todo mal Meu Deus, ajudando por terra Meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor Meu Deus, cobre essa igreja nessa noite Meu Pai, nos revende com as Tuas amaduras nessa noite Meu Pai, nos revende, meu Pai Com o capacete da salvação Com a coração da justiça Com a saudade do Evangelho Com a espada e escudo na fé Meu Deus, em nome de Jesus Meu Pai, que a cada dia nós viemos glorificar o Teu nome Meu Pai, que a cada dia nós viemos entregar a nossa vida totalmente diante da Tua presença Meu Deus, em nome de Jesus Jorou pro terra todo impedimento Toda barreira Toda muralha Meu Deus, toma, Senhor Cada visitante, cada membro Meu Deus, eu sou o cooperador da Tua obra Cada missionário Meu Deus, em nome de Jesus Cada pastor e as Tuas mãos Meu Deus, em nome de Jesus Meu Pai, toma a vida do pastor Meu Pai, fortalece o Teu servo Toma a vida da pastora, Senhor Toma a vida dela nessa noite Fortaleça a Tua serva Meu Deus, em nome de Deus Todo aquilo que não provei do Senhor Meu Deus, eu sou daquilo que não Te agrada Toma a vida dela nessa noite Reveja a vida dela Meu Pai, reveja essa família Tão os filhos, Senhor Guarda Continua fazendo a Tua obra Meu Pai, para estimular Meu Deus, continua operando Meu Deus, em nome de Jesus É a palavra do Senhor Agir no Senhor Quem impedirá Meu Deus, nada Pois impedirá a Tua vontade Meu Deus, em nome de Jesus Meu Pai Assim, meu Deus Entra em Tua igreja Nas Tuas mãos Meu Deus, eu Te penso Continua, meu Pai Derramando a Tua graça No nosso meio Meu Deus, eu Te penso Continua, Espírito Santo A vontade neste lugar Meu Deus, em nome de Jesus Meu Pai Toma, Senhor Na pregareira dessa noite Meu Deus, faz a Tua obra Fala a Tua bênção Meu Pai Da Tua palavra Meu Deus, em nome de Jesus Fala aquilo que queremos Faz aquilo que o Senhor tem Pra dizer No coração da Tua igreja Meu Deus, em si Toma cada vida Nas Tuas mãos Que se encontram neste lugar Meu Deus, em Senhor De nome de Jesus Amém? Aleluia Grande É o Senhor E no digno de louvor Da cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande É o Senhor Que nós temos a vitória E que nos ajuda Contra o inimigo Aleluia Agradecer E agradecer E agradecer-te Por Tua honra em nossas vidas Confiamos em Tua infinita amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E céu Grande É o Senhor E no digno de louvor Na cidade do nosso Deus O Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande É o Senhor Em quem nós temos a vitória E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante Dele Nos frustramos O Senhor Queremos o Teu nome Entrandecer E agradecer-te Por Tua honra em nossas vidas Confiamos em Tua infinita amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por todo o amor em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Aleluia, Zé Céu, boa oportunidade Aleluia, Zé Céu, boa oportunidade Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus, Aleluia Eu cumprimento a amada igreja para a paz, Senhor Jesus, amém? Deus Santo e Soberano, Aleluia, Glória a Deus Hoje está conosco também a nossa irmã Rosângela Aleluia, que Deus, Aleluia, vai fazer uma grande obra na vida dela Assim como Deus tem feito na minha, Deus vai fazer na vida dela também aqui neste lugar Aleluia, porque Deus usou o pastor, Aleluia No último culto, Aleluia, que eu estava aqui, Deus falou que ia entrar uma pessoa aqui E na hora que ele falou, Deus me trouxe o coração, ela, Aleluia E eu convidei hoje ela para vir, eu já estava convidando ela há um tempo E hoje, graças a Deus, com a honra do Senhor, ela conseguiu chegar até aqui, a minha igreja Da mesma forma que a igreja fez comigo aqui, eu quero pedir que a igreja também abrace ela Porque ela precisa de um abraço bem forte, Aleluia, Glória a Deus Eu chamei a missionária Zip para ajudar ela, eu louvou, que eu gosto muito, vem, irmãos Glória a Deus Glória a Deus Deus enviou Deus enviou Seu Filho amado Para me salvar O meu pecados Deus enviou E vivo com o Pai e está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive E morra no mar Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus E vivo e está E quando é em fim Chega a hora Em que a morte É em frente a Deus Perdei vitória Lá na glória Pois ressurgiu E vivo e está O meu Jesus Porque igreja Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Aleluia E vivo Hermão Mamã Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Estar Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo Estar Glória a Jesus Jesus Ele está vivo Ele reina E é para sempre Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Santo Santo Deus Ele está Aleluia Na vida Daqueles que estão Aleluia Em perigo Iminente Amando Comandou Deus Não vai dizer Desta forma Ele está na vida No controle Pode vir Que Ele está Aleluia De que eu Ele está Te guardando Não tem mais O inimigo Na vossa alma Porque o Senhor Deus É maior do que O inimigo Aleluia Que vem dizer Estão dizendo Que vai tirar Sua vida Porque você Está marchando Não tem Marche cada dia Mais e mais E mais Porque grandes Coisas O Senhor Vai fazer Nas tuas vidas E na minha vida Glória a Jesus Aleluia Vou contar O testemunho Rapidinho Minha filha Estava No certo lugar Ela está Comregando Um certo lugar Mas nada Estava acontecendo Na vida dela E eu estava Vendo que as coisas Não estavam Como deveriam estar Estava buscando Mas nada Acontecia Eu comecei Entrando nas duas Campanhas Deixe o meu povo ir Na campanha Também Do amendoim Glória a Jesus E comecei A falar com Deus Deus O carocha Amendoim Nesta carteira Aqui Jesus Deus Eu coloco Esse amendoim Aqui Jesus E ali Senhor E ali Que Deus Sabe O que eu preciso Rime É fácil Para minha filha Deus Conseguiu Conseguiu tirar A carteira Não Tocou A menina Sabia Dirigir A baia A sébia Mas chegava Uma hora Dava um medo E não conseguia E eu determinei Ontem eu falei Senhor Aleluia Pense que ainda Falta Na quarta-feira Eu falei Deus Eu não sabia O que eu ia fazer Naquele dia De ontem E eu comecei A falar Deus Essa menina Vai tirar Essa carteira Essa menina Porque eu sei O que é passar Sem ter um carro Para andar Sem dirigir Eu sei o que é isso É uma liberdade Quando você consegue Uma carteira De motorista É um conselho Que eu deixo Para vocês jovens Para vocês adultos Para vocês também Que já estão Com uma idade Mais avançada Se não tem uma carteira De motorista Esforça Esforça Para tirar Porque é algo Não é algo Para luxo Mas é algo Último Para tuas filhas Fazer a obra Do Senhor Para subir Para os montes Em muitos tempos Para você ir Fazer o índio Do Senhor É preciso É necessário Cresça Igreja Em todas as áreas Da tua vida Que o Senhor Vai fazer isso Na vida De todos Que estão aqui Aqueles que ainda Não tem Vai ter E o carro Deus também Ele prepara Para você No momento Que vem A sua carteira Deus prepara O carro Para você Fazer o índio Do Senhor Amém E eu agradeço O Senhor Eu quero agradecer A oportunidade Ao pastor Charles Pastor Antônio E a pastora Viviane E a todos Os corporadores Desta obra Que tem me ajudado Muito Amém Que a salva Vem Deus Eu quero agradecer Minha oportunidade Faço para o pastor Toda a palavra E a todos E a todos Eu quero agradecer Eu quero agradecer Obrigado.